Você sabia que você pode trocar o controle do seu portão por esse controle aqui? É isso mesmo, graças a FKS ela desenvolveu um produto que copia esse controle e você pode fazer a troca dele. Acompanhem o vídeo aí que eu vou explicar como. Fala galera, sou o Flávio da distribuidora NTV e eu vou estar mostrando aqui como que funciona esse controle remoto da FKS. Esse controle aqui é um controle copiador, tá? Ele na verdade copia a frequência desse controle aqui ou de qualquer outro controle aí. Na verdade eu vou deixar aqui embaixo as frequências que ele faz, que ele habilita, né? E pra fazer a cópia desse controle é muito simples. É só você segurar esse botão aqui por 10 segundos, ele vai começar a piscar lento. Assim que ele começar a piscar mais lento, né? Você vai apertar o botão que você quer e o controle tem que ficar bem próximo um do outro até embaixo. E aí ele dá um cliquezinho dizendo que foi configurado, ó. Aí agora esse controle tá configurado. E aí se eu quiser configurar os outros também, como esse botão aqui na verdade os três eles têm a mesma função, eu posso usar os três também e configurar os três aqui. Mas vamos supor que você queira colonar um alarme do carro, né? Você vai ter que habilitar cada um separadamente, tá? Não, aqui ele já configurou, tá? Então aqui no caso esses dois botões já estão configurados e funcionando perfeitamente aí nesse portão aqui que foi clonado. Esse controle aqui também, ele só funciona pra colar pertinho assim, tá? Se você, alguém apertar um alarme de longe não vai funcionar. Pode ficar tranquilo que isso aqui tem uma segurança bem grande. Abaixo eu vou estar deixando o link aí do nosso site de como tá adquirindo esse controle, tá? Se gostou do vídeo dá um joinha. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho